Vocês Querem Bacanhão Eu Quero Mocodó 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 Salada de Mocodó 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 é abstrato Mocodó é porrelato Mocodó é um lagarto Então que o meu de Mocotó é um barato Eu quero Mocotó Eu quero Mocotó Eu quero Mocotó Eu quero Mocotó Mocotó é TN É um barato G7 Forra Roda 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 Rodoli ronda Roda 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 Rod Eu Quero Mocotó Eu Quero Mocotó Mocotó, a milanesa Olha a saúde, minha filha, é Mocotó Mocotó, a Terezinha Mocotó com banano Mocotó com bacalhau Mocotó com Jardim Mototopa na Florinda Mototopa, rapaziada Mototopa Mototopa